Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje gente eu vim falar um pouquinho mais, né? Porque eu vejo que tem muita gente, tem muita dúvida, né? Se lavar ou não lavar o cabelo todos os dias. Então hoje eu vim esclarecer tudo pra vocês e me falar a minha opinião sobre isso. Então se você gosta desse tipo de vídeo, achei ficando muito em gostei. E se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, minhas lindas, eu vejo que tem muita gente, tem muita essa dúvida, né? Eu lavo ou não lavo meu cabelo? Se eu continuar lavando meu cabelo todos os dias, ele vai ressecar muito. Então hoje eu vim esclarecer um pouquinho pra vocês falando um pouco mais sobre esse assunto. Então a primeira coisa que você tem que ter aí em mente, né? Saber, né? É a sua rotina. Como que é a sua rotina? Você é uma pessoa que soa muito, faz muito exercício, então o seu couro cabeludo soa muito? Então se você dizer que sim, então provavelmente, com toda certeza, você tem que sim lavar o seu cabelo todos os dias. Porque esse sal, esse suor que fica no couro cabeludo, ele resseca demais o cabelo. Agora, se você também tem a raiz muito oleosa, esse sebo excessivo no couro cabeludo, isso também prejudica. Então também você tem que lavar o cabelo todos os dias. Porque você tem que remover essa oleosidade, porque senão, se ficar muito acumulado, além de te incomodar demais, né? Porque essa é a oleosidade que o couro cabeludo incomoda muito, ele também vai causar problemas no seu couro cabeludo, até provocando a queda capilar no seu fio. Então você tem que avaliar isso, meu cabelo soa muito, meu cabelo oleoso, ou seu cabelo é um cabelo misto, ele não fica tão oleoso, mas também não fica, não soa muito. Aí então, você é um tipo de cabelo igual o meu, que não tem a necessidade de lavar todos os dias. Então eu gosto de intercalar, então eu lavo dia sim e dia não. Agora, fala, nossa, meu couro cabeludo é muito ressecado, não sinto oleosidade, posso ficar a semana inteira sem lavar o cabelo, que eu não sinto oleosidade. Pra esse tipo de pessoa, o que eu posso te recomendar é que você também não fique muito tempo sem lavar o cabelo. Porque esse tempo que você fica, fica acumulando sujeira no seu couro cabeludo, mesmo você não suando. Então você tem que intercalar, você tem que sim lavar o seu cabelo, não pode ficar uma semana aí sem lavar o cabelo. Porque esse acúmulo que fica no couro cabeludo pode também ocasionar muitos problemas, e isso é muito ruim pro couro cabeludo. Então você tem que sim manter o couro cabeludo limpo. Isso é essencial pra se você quer um cabelo forte, saudável e bonito. Agora, o que você também tem que tomar cuidado é se você não tá limpando demais, principalmente quem tem a raiz oleosa. Se você limpar demais esse couro cabeludo, tirar todo, utilizar aqueles shampoos anti-resíduos, aqueles shampoos extremamente, que ressecam realmente o couro cabeludo, isso também pode te dar efeito rebote. Então quanto mais você lava, mais oleoso o seu couro cabeludo fica. Então vai intercalando, utiliza shampoos mais hidratantes, shampoos que não tiram tanto a oleosidade dessa forma tão agressiva, que pode te dar efeito rebote. Eu amo utilizar óleos, vou utilizar óleos mais levinhos pra fazer a umectação. Uma vez na semana apenas já vai ser suficiente pra você devolver esse óleo pro seu couro cabeludo, mesmo ele sendo oleoso, você devolvendo ele assim, ele não vai produzir tanto óleo no cabelo. Depois você lava o cabelo normalmente, não vai ficar resquício desse óleo que você aplicou. Outro ponto muito importante pra quem soa muito é intercalar o tipo de shampoo. Então se o seu cabelo é um cabelo misto, que não necessita tanto assim de uma limpeza tão profunda como um cabelo oleoso, você tem que intercalar, porque senão vai ressecar mesmo, não tem jeito. Se você utilizar um shampoo extremamente limpante, que tem aquele sulfato na composição, que faz aquela super espuma que a gente ama, ele sim limpa demais. Então ele vai remover toda a oleosidade, todo o tratamento do seu fio. Então o seu cabelo vai ficar cada vez mais ressecado, mais áspero. Então isso é um ponto super negativo, né? Então o que eu posso te recomendar é fazer um pré-shampoo pra prevenir as pontas do seu cabelo e, gente, lavar o seu cabelo um dia com um shampoo e outro dia com um co-wash, um shampoo mais levinho, mais suave. Não tá fazendo aquela super limpeza no seu couro cabeludo de uma forma que vai ressecar o extremo do seu cabelo, mas também vai estar promovendo essa limpeza mais suave, que vai estar retirando esse suor do seu couro cabeludo. E também, muitas vezes, tem muito co-wash que retira também a oleosidade, mas é aquele co-wash mais levinho, né? Mais suave. Um ponto, gente, pra quem lava o cabelo diariamente assim, é fazer muito tratamento no fio. O ideal é a gente fazer três tratamentos no fio, que é como o nosso cronograma capilar indica a gente fazer, né, gente? Então é apenas três vezes. Então pra quem lava o cabelo dia sim, dia não dá super certo. Mas pra quem lava o cabelo todos os dias, fazer esses tratamentos todos os dias não é muito recomendado, porque vai sobrecarregar o seu fio. Então você vai sentir que você tá aplicando muito tratamento, seu cabelo cada vez vai ficando mais opaco, mais sem brilho, e você vai percebendo que o cabelo não tá um cabelo leve, suave, sabe? Tá aquele cabelo todo emprestado mesmo de produto. Isso é porque o cabelo não consegue absorver tanto tratamento assim. Então por isso que é tão importante você dar um intervalo. Então se você aplicar a hidratação hoje, pula um dia, aplique na outra vez que você for aplicar, pra não sobrecarregar tanto o seu fio, e você sentir esse efeito ao contrário, né? Então em vez de tá tratando, você tá prejudicando a fibra do seu cabelo com tanto produto que você aplica. Uma indicação, gente, pra quem não gosta de ficar utilizando condicionadores, é essas máscaras mais levinhas, mais suaves. Mas aí você tem que testar ela no seu cabelo. Se você sentir que a hora que você aplicou essas máscaras, deu aquele super potência no seu fio, então ela já não vai ser tão recomendada pra você tá aplicando todos os dias. Então utilize condicionadores mais leves, ou você pode aplicar máscaras bem suaves, que você sentir que é feito de condicionador mesmo, só pra manter o tratamento. Então agora eu vou falar as minhas recomendações para cada tipo de cabelo. Pra quem tem o cabelo oleoso, procure shampoos mais suaves, mais leves, que removem essa oleosidade que você tem no seu couro cabeludo, mas sem tirar o excesso, sem deixar aquele cabelo rígido depois. Então procure esse tipo de shampoo que tira a sua oleosidade, mas não resseque ao extremo o seu couro cabeludo, que assim você vai conseguindo manter o seu cabelo limpo, mas não removendo toda a sua oleosidade, pra não dar o efeito rebote. Cabelos mistos, que precisam lavar o cabelo aí com bastante frequência, porque a raiz normalmente é mais oleosa, mas o comprimento do fio é um comprimento mais ressecado. Faça aí três vezes na semana também o pré-shampoo na ponta do seu cabelo, pra prevenir como esse shampoo não resseque o seu fio. E intercalhe, né, o dia que você utilizar o co-wash, aplique um shampoo que tem sulfato, que é mais limpante, e no outro dia você utilize um co-wash, que é uma limpeza mais suave, e assim você vai conseguir manter o seu couro cabeludo limpo e a ponta do seu cabelo tratado. Agora, pra quem tem o cabelo seco, e sempre que lava o cabelo, sente que resseca demais, eu indico que vocês utilizem co-wash no seu couro cabeludo, porque assim vai fazer uma limpeza muito mais suave, e vai manter o tratamento do seu fio, e não vai estar ressecando tanto, limpando o couro cabeludo, que é tão importante. E não fique sem lavar por muito tempo o cabelo, pra quem tem cabelo seco, porque você ficando por muito tempo pode causar problemas no seu couro cabeludo, porque ajunta fungo, acúmulo de produto no seu couro cabeludo. Então, entendeu? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado, compartilhe com todas as suas amigas, tô te esperando lá no Instagram pra compartilhar várias dicas com vocês. Vou ficar te esperando até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí